A Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio desarticularam uma organização criminosa que atuava fortemente no tráfico de drogas na Baixada Litorânea e no Norte Fluminense. A Operação Maléficos, deflagrada pela Polícia Federal e o OMP, ocorreu simultaneamente na capital e em cidades do interior do estado, como o Rio das Ostras, Macaé e Campos dos Goitacazes. O objetivo era cumprir 19 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão. 80 agentes participaram da ação conjunta. 19 mandados de prisão que foram expedidos, até o momento nós temos 8 cumpridos. O que significa dizer que ao longo do dia outras pessoas podem ser presas, ressaltando que em razão da pandemia a operação se retardou e às vezes esses alvos, por uma questão de mobilidade, mudam muito facilmente de endereços. Durante as investigações que se desenvolveram entre os anos de 2015 e 2017, 40 pessoas foram presas em flagrante. Com os criminosos, os policiais encontraram maconha e cocaína, 12 armas de fogo de diferentes calibres, um veículo clonado e dinheiro em espécie. Ao longo dessa investigação, como você mesmo falou, nós tivemos a apreensão de aproximadamente 40 pessoas, a prisão de aproximadamente 40 pessoas, fizemos incursões pontuais fazendo apreensões de entorpecentes, armamento e ao longo da investigação a gente identificou que alguns armamentos e drogas apreendidas faziam vinculação a outras pessoas que não foram presas ao longo da investigação. Então, essa fase, a última fase, seria exatamente para desmantelar a organização criminosa como um todo e para prender as principais lideranças que não atuavam diretamente no mercadejo ilegal, mas faziam toda a logística de distribuição e transporte e tesouraria dessa organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, os carregamentos de drogas saíam de comunidades do Rio de Janeiro, dominadas pela mesma facção criminosa com destino a Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. A cidade servia de base de distribuição das drogas para outros municípios. A gente tinha uma liderança, que era o Bruxo, ele tinha o comando de toda a organização criminosa que era vinculada à facção criminosa ADA. Essas drogas vinham do Rio de Janeiro, eram baseadas, na sua grande maioria, em Rio das Ostras e de lá elas eram distribuídas para os bairros de Rio das Ostras e para alguns municípios na vizinhança. Então, o Rio das Ostras era como se fosse a base para a distribuição posterior das substâncias entorpecentes que eram ligadas a cada gerente de cada região. Os presos foram encaminhados à delegacia da PF em Macaé e vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de armas. As penas podem chegar a 20 anos de reclusão.